O corpo da pequena aísla de apenas 5 meses foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Goiânia, onde passou por exames. A bebê já estava sendo velada pela família em Trindade, quando o corpo foi recolhido pela Polícia Técnico-Científica. O gerente do IML explicou por que o corpo da criança foi trazido para a capital. Ao longo do processo, a família desconfiou de um possível erro médico. E ela foi à delegacia, fez a requisição. E uma vez que a requisição chegou para a gente, a gente tem a obrigação de apurar um possível crime. E por pouco tempo que a gente perde na remoção desse corpo e no exame, a gente pode perder evidências e provas a serem materializadas. Então, no momento que a gente recebeu a requisição, a gente deslocou a equipe imediatamente para a gente ganhar tempo e poder acelerar a realização dos exames. A Aísla começou a passar mal na sexta-feira e a família procurou a unidade de pronto atendimento Dilson Alberto de Souza. Ao chegar na UPA, a criança passou por alguns exames, que mostraram que ela estava com a doença mão-pé-boca. A médica receitou alguns medicamentos. Um deles seria para aplicação na veia. A enfermeira, responsável por dar os remédios, disse que não estava conseguindo encontrar a veia da menina. E pediu a autorização à médica para aplicar o medicamento intramuscular. Depois dessa aplicação, a Aísla começou a passar mal. Ela chegou a ir para casa, mas voltou para a UPA. Segundo a família da menina, outro médico, que estava de plantão no dia seguinte, disse que era para colocar compressa na região da injeção. A Aísla, mais uma vez, foi mandada de volta para casa. No outro dia, a menina piorou e foi levada de novo para a unidade de saúde. Só que dessa vez, chegou desacordada e com muita dificuldade de respirar. A única coisa que eles fizeram novamente foi receitar um remédio em cima do que eles estavam vendo, que poderia ser. Não pediram ali um exame de sangue, um exame de urina para saber o que realmente estava acontecendo. A Aísla morreu nesta segunda-feira. A mãe da bebê diz que acredita ter havido um erro médico. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com ela. Ainda mais em hospital, que tem profissional e tudo. Eu nunca imaginei. Nunca, nunca. Achei que minha filha estava em boas mãos. Foi o pai da menina quem procurou a delegacia de Trindade para pedir uma investigação sobre o caso. A menina mãe falou com a delegada, ela pediu todas as informações de todos os dias, desde quando ela estava bem até a piora dela. A prefeitura de Trindade respondeu através de nota de que já abriu uma sindicância administrativa interna junto com a Secretaria Municipal de Saúde para investigar o que aconteceu. Disse também que toda a equipe envolvida no atendimento à criança que morreu já foi afastada até que tudo seja esclarecido e que vem dando todo o suporte para a família. Enfim, a prefeitura diz através dessa nota que lamenta muito a morte da menina. A família procurou a polícia civil, local que a gente pôde fazer, além do registro de ocorrência, também a requisição da perícia para o IML. Por enquanto, a gente tem a qualificação de apenas três funcionários médicos. Então, por isso, é importante que a gente tenha acesso a todo esse relatório de plantão médico para que a gente ouça a equipe inteira. Técnicos, enfermeiros, todos os médicos que estiveram em contato com essa criança. O corpo da criança foi liberado no IML durante a tarde. Só quero resposta porque eu estou aqui sem saber o que aconteceu. Minha filha estava tão saudável e agora está num caixão.